É importante que a gente coloque numa perspectiva correta qual é a tarefa que nós nos propomos aqui. A tarefa que nós estamos nos propondo é a seguinte. Utilizar o método do marxismo, o método materialista do marxismo, para interpretar, entender, definir, explicar, principalmente, a história nacional. Coisa que não foi feita por ninguém antes, desse ponto de vista, com esse método. O problema aqui é justamente o problema do método. A nossa intenção não é apresentar aqui uma teoria eclética, mistura de diversos tipos de análise incompatíveis entre si, mas que eu misturo porque eu estou fazendo uma espécie de fórmula de alquimia intelectual. Não. A nossa ideia é interpretar a coisa de um ponto de vista rigorosamente marxista. quer dizer, é fazer um esforço, é trabalhar no sentido de conseguir elaborar efetivamente uma interpretação da história de um ponto de vista científico, que é o ponto de vista do marxismo.